Vamos falar sobre armas, que a galera quer saber de arma, onde é que vai poder comprar, como é que são as armas, eu quero destruir muita gente, eu quero explodir a cidade, é, queremos, vamos lá. Cultura armamentícia e lei de armas. Quem possui uma arma em Night City? Alguém sabe? Alguém sabe me dizer do pessoal que está assistindo ao vídeo? Quem possui uma arma em Night City? Quem são as pessoas que podem possuir a arma em Night City? Qualquer pessoa que possa comprar uma, simples assim. Quem carrega uma arma às vistas? Quem carrega uma arma, por exemplo, na cintura ou num coldre exposto, para quem quiser ver? Quem pode fazer isso? Qualquer um que necessite fazer uso dela. Oficiais da lei, oficiais de segurança corporativa, mercenários, membros de gangues, donos de pequenos comércios, quitandas, tendinhas, motoristas de táxi. São vários os exemplos de pessoas que carregam armas para sua própria proteção. Ninguém quer ser um alvo fácil, especialmente os que vivem em bairros pobres, por razões super óbvias. Existem aplicativos, existem apps que avisam os usuários, tipo assim, vamos supor que você possua esse aplicativo instalado no seu celular ou enfim, em algum lugar onde você tem fácil acesso a ele. Então, esses apps avisam os usuários sobre tiroteios, níveis mais altos de perigo e você pode evitar esses locais. De qualquer forma, existem esses aplicativos, porém uma arma é a solução mais segura. Ainda das soluções conhecidas, a arma é a mais segura. A maioria das pessoas, veja bem isso, isso me surpreendeu. A maioria das pessoas, no entanto, não carrega armas às vistas. Elas preferem esconder as armas. E curiosamente, uma significante quantidade de pessoas não gosta de armas, porém entende que elas sejam um mal necessário. Eu achava que a arma era uma coisa muito mais... Eu achava que era um tabu, tipo assim, arma de um modo geral ainda é um pouquinho de tabu em boas partes dos países no mundo inteiro. Os Estados Unidos já abraçou essa cultura, as pessoas lá de esquerda e de direita, não importa o seu lado, elas gostam de armas. Elas acham que armas, não no sentido assim, da violência. Não é que elas gostam de usar as armas, mas elas gostam da noção de que você possa ter uma arma na sua casa ou no seu negócio para se defender dos outros. Incluindo do próprio governo. Quando esse governo é abusivo. Enfim, no lore de cyberpunk, a maioria, a maioria não, mas uma quantidade bastante considerável de pessoas não gosta de armas. E apenas toleram as armas porque elas entendem ser o mal necessário. Eu imaginava que cyberpunk praticamente fosse unanimidade e todos gostassem de armas. Essa é uma informação muito legal sobre o lore do jogo. Algumas áreas da cidade, em especial tribunais, delegacias, prédios municipais e zonas corporativas, muitas vezes são exceções à regra e armas nestes locais serão proibidas. Agentes de segurança privada usam scanners corporais. Inclusive, eu vou mostrar essa imagem aqui. Tem uma imagem do Jack entrando, acho que na Arasaka, num prédio da Arasaka. Deu uma escaneada no corpo dele procurando armas. Mas vamos lá, vamos lá. Agentes de segurança privada usam scanners corporais na entrada destes prédios, além de detectar armas escondidas feitas de determinados materiais compostos. Então eles já estão dizendo que esses scanners corporais, eles servem não só para detectar armas escondidas, como para detectar implantes ofensivos, como por exemplo um lança-granadas, um lança-chamas, uma mentis blade. Desde que tanto estas armas sejam elas de fogo ou armas brancas. E esses implantes ofensivos, desde que eles sejam feitos de um determinado material, de um determinado, desculpa, de um determinado, não, é isso mesmo, de determinados materiais compostos. O que eles estão querendo dizer com essa informação é o seguinte, dependendo, dependendo do material da arma que você comprar, lembra que eu já falei sobre diferentes gerações de cyberware? Então, existem diferentes classes de armas, não só pistolas, espingardas, armas mais pesadas, não só nesse sentido, mas no sentido assim, a fabricante da arma, dependendo da qualidade, da força da fabricante, a qualidade da arma muda. Tipo, o material composto, usado para fabricar aquela arma, pode mudar. Pode ser um material de muito melhor qualidade. E dependendo do material, esses scanners não pegam. Então, eles estão te dizendo com todas as letras nessa informação o seguinte, você pode, dependendo da sua arma, correr o risco de entrar com ela escondida com você e o scanner não pegar. E aí você arma uma emboscada para alguém lá dentro, que vai todo mundo achar que você está desarmado e você não está. Mas também é importante frisar que, se você correr o risco e o scanner pegar, você pode se dar mal. Eu achei essa informação muito da hora, cara. Muito da hora. Ou seja, esse jogo tem inclusive isso, velho. Alguns equipamentos não vão funcionar 100% com tudo. Não tem essa. Eu tenho um scanner aqui, eu vou sempre detectar a arma. Em alguns momentos, o seu scanner não vai detectar a arma. Cara, isso é muito da hora. Agentes de segurança privada... Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar, senão eu vou ficar viajando. Só há uma forma de entrar nesses locais. Essas delegacias, tribunais, prédios municipais e tal. Guardando as suas armas num depósito, cofre, localizado no próprio prédio. Ou você desativando o cyberware ofensivo, o cyberware de ataque. Por exemplo, você instalou a Mentes Blades, aquelas lâminas fodaças que ficam no antebraço. Você vai lá na frente do agente da segurança privada. O nome não é vigilante. Aqui no Brasil é conhecido como vigilante. Mas lá eles têm outro nome. Mas enfim, você vai chegar na frente do segurança. Deve provavelmente ser algo feito com algum dispositivo. Tipo assim, vou desativar. E você tem que voltar lá na entrada do prédio, na hora que você estiver indo embora, e pedir para o cara, reativa para mim. Porque se fosse simplesmente você apertar um botão de desligar, quem garante ao segurança que na hora que você subir no endereço que você está querendo ir, você não vai apertar ligar. Então você não pode esquecer. Na hora de ir embora, você pede para o cara, ó, liga meu cyberware de volta. A segunda emenda da Constituição americana, volta e meia, quem gosta um pouquinho de política, ou quem gosta um pouquinho de assuntos ligados à segurança pública, esse tipo de coisa, já deve ter ouvido falar alguma coisa. Ah, segunda emenda americana, segunda emenda americana, da Constituição americana, bababá, bibibi. Então, essa segunda emenda fala sobre o direito, ela garante o direito ao cidadão de se armar para se defender. E essa segunda emenda, no lordo cyberpunk, continua viva como sempre. Ou seja, as pessoas podem ter uma arma para se defender E para finalizar essa parte de armas Ou pelo menos a primeira parte Eu vou falar um pouquinho sobre venda de armas em Night City Vamos tirar essas dúvidas agora Em Night City, como em qualquer cidade do NUS Lembra que eu falei no outro vídeo o que era NUS? Vou repetir aqui NUS é New United States Ou você pode também dizer NUSA New United States of America São os novos Estados Unidos Como em qualquer outra cidade do NUS É possível comprar qualquer arma Ou quase qualquer arma É possível comprar armas Vamos lá, então presta atenção Vocês que estavam curiosos para saber disso Onde é que eu posso comprar arma? É possível comprar no mercado negro Nas máquinas de venda Sabe essas maquininhas que vocês podem colocar uma moeda e pegar um chips Ou vocês põem uma nota de dinheiro e pegam, sei lá, um chocolate, um suco, um refrigerante? Então, vocês também podem comprar armas nessas máquinas Em barraquinhas Em lojas especializadas Supermercados Tem algumas outras formas de adquirir arma também Uma delas é com seus fixers Que são os camaradas que arrumam trabalho para vocês No Cyberpunk já foi até comentado Existem fixers homens, mulheres, travestis, etc, etc Enfim, não tem assim uma... Não existe uma qualificação ou algum tipo de preconceito em relação a pessoa ser um fixer Ou ser alguém que arruma trabalho Pode ser qualquer um Pode ser idoso, uma pessoa mais jovem, negro, branco Não importa, tá? Mas esses daí também podem arrumar armas para vocês Dependendo do caso Eu vou falar sobre isso agora Vamos seguir aqui Dependendo de onde você procurar o que você deseja Os preços, as ofertas irão variar Armas pesadas são caso à parte É proibida a venda ao cliente comum E o uso é autorizado somente aos soldados de elite da corporação e a polícia de elite Quando a segurança pública está ameaçada Ou a segurança público-privada Acaso você encontre ou saiba onde encontrar um vendedor independente de armas pesadas Eu vou repetir bem devagar Acaso você encontre ou saiba onde encontrar um vendedor independente de armas pesadas Basta pedir ao fixer para que ele consiga para você qualquer coisa Desde que você pague Ou seja, pelo que eu entendi Você não vai poder negociar diretamente com vendedores independentes de armas pesadas Você vai ter que pedir para o seu fixer intermediar essa negociação E o que são essas armas pesadas? Lembra uma metralhadora? Tem uma gameplay que tem uma metranca Que ela chega a ter um tripé Geralmente são usadas em momentos assim Quando uma nação está em guerra Quando uma certa região está em guerra São aquelas metralhadoras que elas são tão pesadas Tipo, é uma arma que ela foi feita para ficar num tripé Presa no helicóptero O cara está usando ela como metralhadora de mão Então é desse tipo de arma que eu estou falando Vamos lá O que é defesa pessoal preventiva? Vocês vão ouvir falar muito disso em Night City Em Cyberpunk 2077 A defesa pessoal preventiva Devido a violência generalizada E o fato de que qualquer pessoa Possui algum tipo de cyberware de ataque Mesmo que esse cyberware de ataque seja usado para defesa, por assim dizer A interpretação do direito de se defender Foi amplamente estendida O termo defesa pessoal preventiva Foi cunhado durante essa época E o princípio do defesa pessoal preventiva diz o seguinte Se qualquer indivíduo for Provocado Ele tem o direito de usar força letal a fim de evitar o perigo de morte ou injúria Provocado O problema aqui é que as cortes americanas Tanto dos novos Estados Unidos Quanto de Night City e outros territórios independentes Elas compreendem a definição de Provocado De maneiras diferentes O ponto de acordo entre a maior parte do colegiado É no entendimento de que Consentir o uso da força diante de implantes visíveis Que aparentem ser suspeitos ou ameaçadores Então prestem atenção Para que quando chegar em Night City Vocês não de repente cometerem um erro lá por burrice Ou por distração E cair a polícia matando em cima de você Quando você pode usar a força letal No entendimento da maior parte dos juízes Do colegiado Das cortes É Consentir o uso da força diante de implantes visíveis Que aparentem ser suspeitos ou ameaçadores O problema é que Suspeito e ameaçador Descrevem a maioria das melhorias e modificações Resumindo Você tem o direito de se defender Quando Não sei amigão Você vai ter que descobrir cara Você vai ter que fazer o uso do seu bom senso E falar Eu uso ou não uso Porque se você usar errado meu irmão A polícia vai cair matando em você Teve um Teve um inscrito Que num dos vídeos Fez um comentário De que se você sair tocando o terror Aloprando Pagando de louco no meio da cidade Atirando em todo mundo Igual dá pra fazer em GTA e vários outros jogos A polícia vai cair pra cima de você Com força total E você não Cara Não vai conseguir Por mais nível alto que o seu personagem seja Você não vai conseguir escapar Não é jogo Battlefield Não é jogo de zona de guerra Onde você vai sair jogando um míssel, granada e tal É RPG Roleplay necessário Então é isso galera Próximo vídeo eu vou falar sobre fabricante de armas Essa parte eu tenho certeza que tem muita gente querendo saber Olha só Eu vou falar sobre Militech Arasaka Midnight Arms Malorian Arms Tecronica Constitutional Arms Nokota Darra Politecnica E algumas outras Vocês sabiam que existiam tantas corporações assim Fabricantes de armas Ah é né Não sabiam né Nem eu sabia Mas tem Tem uma caralhada de fabricante de armas Vou falar sobre elas no próximo vídeo Beleza É isso aí pessoal Até a próxima Vou aproveitar aqui o finalzinho do vídeo E mais uma vez dizer O chat fecha automaticamente quando o vídeo acaba Eu não tenho controle sobre isso Então se do nada eu parar de conversar com vocês É por causa do YouTube Eu gostaria que o chat ficasse ligado mais um tempo Pra ficar batendo papo com vocês Mas não tenho controle sobre isso Meu canal ainda não foi aprovado pra fazer live stream Senão eu faria umas lives ao invés de fazer De postar o vídeo Mas não dá Então vamos do jeito que dá Beleza Isso aí Agora sim Valeu Obrigado Um abraço Até o próximo vídeo